Fala galera, Rousso aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando The Uta Raptor. Estou aqui em cima de uma pedra enquanto vejo três Camarasauros se hidratando, tomando banho. Um ali está tomando água, na verdade ele acabou de parar. Eu estou vendo ali também um Drill e tem um Diablo Ceratops filhote. Diablo Ceratops, deixa eu só me arrumar aqui, peraí. O cara tentando subir aqui em cima. Eu vou cair! Opa! Parece que eu tenho um filhotinho The Uta. Aqui ó, o cara que eu não tinha visto. Chegou um filhotinho The Uta aqui. Peraí, só deixa eu me arrumar. Eu estou meio aqui com um problema. Vou pular aqui. Opa! Está me ameaçando? O maluco é brabo. Relaxa aí Camara. Tem um ali se refrescando, deitado. Onde é que está o filhote? Ali está ele. Me dá amizade. O outro está tentando subir aqui na pedra. Eu acho que eu vou pegar aquele Drill até para alimentar o filhote. Oh, eu estou deitadão aqui. Beleza. Eu estou com medo desses Camaras porque parece que eles estão meio agressivos. Então é difícil eu ir para cima sem tomar uma rabada deles. Eu tenho que esperar o Drill ali sair de perto. Aí eu vou atacar com ele. Peraí. Peraí, peraí, peraí. Eu acho melhor ir para o outro lado. Vou tentar pegar um ângulo aqui. Vamos lá. Aí, beleza. Aí. Ah, vou pegar, 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 pegar. Pega, pega. Ah, quase peguei. Não, está me ameaçando. Difícil. Esse Drill aí dando olé. Deixa eu só me afastar um pouco. Os Camarasauros estão nervosos porque eu estou ao redor. Já estou representando uma ameaça para eles. Ali é o Drill. Agora. Não, errei. Peraí, 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 peraí. Aí, quase peguei. Nossa. Ih, rapaz. Relaxa aí, Camara. Ah, botei a cabeça na pedra. Ah, deixa eu sair daqui. Aí, consegui sair. O Camara está nervoso. Eu tenho que pegar aquele Drill, sério. Aquele Drill vai me alimentar e alimentar os filhotes. Ali, ó. Está parado, está parado, está parado. Ah, quase peguei. Passei perto. Agora, agora, agora. Aí, peguei. Peguei. Aí, finalmente. Agora que estamos 100% hidratados e também com a barriga cheia, eu acabei me afastando de lá. Não faz muito que eu saí. Na verdade, é bem ali, ó. Eu só escutei alguns outros utas por aqui e quis dar uma olhadinha. Vamos ver se a gente consegue encontrar eles. Na real, eu estou escutando, pelo que parece, três dinossauros. Sei lá. É pra cá, ó. Olha o que que eu encontrei aqui. Uma manada gigante de galimimos. Vamos pegar, vamos pegar. Vamos pegar aquele galimimos ali. Caraca, é muito galimimos, velho. Olha o tamanho dessa manada. Vamos pegar. Vamos pegar. Pegar, 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 pegar. Eita, nossa. Caraca, olha quantos ali. Vamos ameaçar. Vamos ameaçar eles. Sai daí. Sai daí que eu quero comer. Eita, estou tomando chute. Vamos voltar pra cá. Que deselegante. Totalmente deselegante. Nós estávamos... Ah, estou tomando chute. É muito galimimos, velho. É muito galimimos. É melhor eu sair daqui. Vamos sair daqui. Porque é muito galimimos, velho. Os galimimos estão sinistros. Eu achei que era teresino, mas era galimimos. Na verdade, tem um teri lá, ó. Interessante. Olha aqui. Mais um passando. Isso. Vai pra lá galimimos. Olha só um drill aqui, ó. Nossa. Ah, me mordeu. Que... Ah, não, drill. Volta aqui. Volta aqui. Volta. Isso. Vai pra lá. Vai pra lá, drill. Que isso? Tentou me morder. Ah, ali eu tô vendo outros Zutas. Vou tentar me comunicar com eles. Vamos lá. Eu não tô com tanta fome, então tá de boa ali. Aquela carcaça podre ali, a gente não come. Ali, ó. Et-rex, beleza? Relaxa aí, bro. Eu tô da passagem. Aqui, o drill pulou por cima de mim. E aí, galerinha? Aí, ó. Aí, valeu. Obrigado. Estamos já com membros do time. Deitar aqui. Achei, finalmente, uma família. Caraca, esse lugar tá meio sinistrinho, né? Vocês podem ver. Tem T-rex, Paranel do outro lado, Teresina. Uma supermanada de Galilá. Um carnotauro... Dois carnotauros, na verdade, ali. E um drill aqui no meio, ó. Só passeando. Tá nem aí. Tá nem aí. Fala o que você quer de uma vez. Não. Aí, ó. Recuperei já a minha vida. Super de boa. A gente pode procurar alguma coisa pra comer daqui a pouquinho. Na verdade, eu vou tomar água aqui. E, rapaz. Tem um giga ali, ó. Eu ia dizer dois, mas é um só mesmo. Olha ali, ó. Eita. Outro? E, rapaz. Tem outro aqui. Não sei. Vamos seguir aqui com a galera. Ah, liberaram a carcaça pra gente. Aí, vamos devorar essa carcaça. Perfeito. Ih, acabou. Ih, acabou. Vamos ter que caçar. Vamos lá. Vamos caçar, galera. Tá na hora. Vamos procurar alguma coisa pra comer. Aqui tem a carcaça de um parasauro. Tá o tiranossauro em cima? Não vamos chegar agressivo, né? Vamos chegar na amizade. De repente, ele libera. Dá pra comer? E aí? Caraca, eu tô na frente da boca dele. Eu vou sair daqui. Ih, rapaz. Ele tá de boa. Acho que ele tá cheio. Por isso que ele tá tranquilão. A gente tá dando uma de carniceira aqui. Obrigado, T-rex. Valeu. Sem problema. Nobre cavaleiro. É melhor você ir de perto, na verdade. Bom. Eu vou deitar aqui. No meio das árvores. Fica de boa. Oh, entrou na toquinha. Entrou na toquinha. Olha só. Tem um drill aqui. Sai aí, drill. Ele tá gritando. Tá, os outros estão ali de boa tomando água. Vou me juntar com eles. Primeiro tá mais tranquilo, né? Tá todo mundo mais de boa. Ali o drill, ó. E aí, cê da toca, cê da toca. Cê da toca. Ah, cobre, peguei. Eu peguei, velho. Oh, espino expulsando. Espino expulsando. Chegou ameaçando o T-rex. E agora mudou a amizade. Assim que o drill sair, eu pego ele. Se preparar. E aí? Aqui, ó, galera. Pode vir. Tem uma toca de drill aqui, ó. Tá bem aqui. Eita, eita, eita. Eita, atacou a gente. Ah, não. Vou morder esse espino. Toma essa, espinão. Toma. Deu umas mordidas nele já. Ih, tá bem nervoso o menino. Tá nervoso? Chegou querendo pegar a gente? Você não é tão bom assim. Toma essa espinão. Toma. Toma essa mordida só pra ficar esperto. Uma dádiva dos ninjas. Beleza, vamos embora agora. Tá tudo muito tranquilo. Os outros lutas eu acabei me perdendo. Cadê eles? Cadê eles? Aqui, achei. Beleza. Valeu, galera. Obrigadão. Ó o drill aqui. Ó aqui o drill, véi. Vou deixar ele vivo. Tudo é bom mesmo? Tô cheio? Tá tranquilo. Vambora, galera. Vambora. Aí, todo mundo se reuniu aqui agora. O geral vai descansar. Vamos dar uma deitadinha. E bom, a gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. E também não esqueça de, principalmente, ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Grande abraço. Até mais e fui. Valeu. Não esqueça de entrar no Discord também para receber tirinhas épicas, como por exemplo essa que o Theo faz. Beleza? Tá tudo na descrição e também no tópico fixo. Beleza? Não se esqueça também de acessar as outras redes sociais. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.